Fala galera, beleza? Amor, dinheiro na área, análises gráficas começando com a Logo SGO, IRB, Gafisa e outros ativos top 5 aí, altos e baixos do IBOV. Morning Call e Morning Call membros B3 já estão no ar, você acha esses vídeos aqui no canal, inclusive se você não é membro do canal te convido a virar, clicando no botão seja membro abaixo, você me acompanha mais de perto, carteira de membros, consultoria de membros, conteúdos exclusivos diários e alguns outros mais esporádicos aí também, tá? Deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha e vem comigo. Olha, vamos começar com o Oi, que sobe aqui 3.13%, sobe ali pra 1.65%, saindo justamente do 1.6% e alugados até que ok, 933 milhões de alugados, esse número ainda não foi corrigido pro número de ações novas aqui, que deve cair ali pra 93 milhões, imaginamos em breve, né? Afinal, dividiu o número de ações por 10, sem novidades aqui pra Oi, tá? Justamente eu mostrando pra galera que o ativo tá ok, na verdade tá ótimo, né? Entrou 40 milhões de volume aí, até motiva um pouco mais de... O que que eu mais posso falar disso daqui? Um pouco mais de trabalho de posição, na verdade, né? Você olha pro ativo ficando um pouco mais saudável, né? Eu não imagino esse ativo voltando abaixo de um real e parece que o mercado tá gostando aí, comprando uma Oi novamente ali, 3.13% de alta. A gente fecha justamente entre 1.60 e 1.70, algo que não era possível justamente nos últimos pregões. E talvez nós enxergamos aqui altas mais sequenciais de percentuais menores, levando o ativo a uma valorização talvez um pouco mais saudável, tá? Senta que lá vem história aqui, hein? Olha, IRB com 294 milhões, alugadas diminuindo pra uma IRB, 7% de alta, fechamento acima do 1 real, delícia isso daqui, tá? Bateu 1.11 ontem, gráfico mensal apontou pro alto, bonito, 82 milhões de volume. O que nós queremos? Queremos IRB com aquele 1 bilhão de volume de volta, aquela Oi com 600, 800 milhões novamente. Um dia a gente enxerga isso de novo, tá? IRBzinha, 7%, aluguel caindo, tudo que queríamos, como eu falei, até motiva justamente um trabalho de posição, tá? Atenção pra IRB. Olha, Gafisa no 23.08, taxa do tomador de 131% pra 95%, São 4.7 milhões alugadas escassas, né? Uma baita diminuição de Gafisa que dá uma chacoalhada, anda no negativo, a galera comemora. Anda no positivo e aí a galera fica tensa. A galera são os vendidos aí que torcem contra o ativo, tá? E aí fecha no 0.35 de alta, a GE foi outra, eu nem olhei resultado pra falar a verdade. Um padrãozinho de inversão aqui, um padrão de indecisão na verdade, né? Mas que no contexto atual, região do suporte 22,14, meio que motiva uma inversão. Atenção pra Gafisa hoje, hein, galera? Tá interessante de acompanhar. E aí, obviamente, se você... Aquela velha, né, galera? Aquela velha... Coloca isso... Vai lá no Inforo da Invest, comenta isso lá também, ó. O Pai Peter falou. Aquela velha. Se você está preocupado demais com a volatilidade de Gafisa, é porque você colocou dinheiro a mais aqui, tá? Lembra, a gente tem na carteira pública, a gente estava lá no 5,45. Agora a gente segurou até os 30 e cacetada e nós estamos aqui ainda. Né? Pra que a pressa? Eu não estou preocupado com a volatilidade de Gafisa na carteira pública. Porque eu já estava na Pindaíba. E não é uma cotação, um valor gigante que nós temos, tá? Então, deixa oscilado. Quem sabe daqui a pouco, acontece um milagre, o ativo oscila pra 40, 50, 60 reais. E aí sim a gente começa a pensar, pô, vou dar uma realizada aqui. Agora ficou um pouquinho mais bacaninha, né? Justamente. Então, atenção pra nossa querida Gafisona aí, tá? Só isso que eu tenho pra dizer. Não pare de se preocupar tanto. E se você está se preocupando tanto, por que será que você está se preocupando tanto? Qual que é a causa? Não se preocupe com a consequência, se preocupe com a causa, tá? CEMIG no 11,16 com redução de alugadas, 37,9 milhões aqui. CEMIG, cadê? Bendita CEMIG. 2,57% de alta ali, mas leve alta, né? Tudo bem, não dá pra esperar muito de alta de CEMIG. Afinal, ativo de energia, né? 11,39 região de resistência até o 12,66. Deixa eu ajustar aqui, ó. 12,66, tá? Atenção nesse, óbvio, atenção, né? Nessa região de acúmulo e na penetração dessa região de acúmulo e no rompimento dessa região de acúmulo. Só isso, tá? Atenção pra CEMIG. Vamos lá, ó. JBS sobe bem, 22,88. Alugadas meio que tentam acompanhar, mas é uma alta irrisória. O único frigorífico que mexeu decentemente no dia de ontem, 3% de alta. JBS fez candle de inversão, ou melhor, indecisão, que num patamar de tamanho a queda é meio que uma inversão. É mensal de dezembro e vai subindo já agora em janeiro. Atenção, tá? A gente... Eu prefiro uma airfree, que a gente fala um pouquinho mais sobre isso na área de membros. Mas atenção pra JBS. Vamos lá. Em gol 4, no 7,93, são 15,4 milhões de alugadas. Sustenta bem. Falamos de azul 4 agora pela manhã lá na área de membros, por causa da notícia lá do morning call. 4% de gol 4, que deixou um cheirinho de compensação. Penetração no canal de baixo, queremos um rompimento desse canal de baixo, queremos uma alta gigantesca pra ambas as aéreas. Estamos aguardando pacientemente. Gol 4, bem volátil, cuidado se for trabalhar posição. CVC no 4,85 com 36,5 milhões de alugadas. É uma redução bacana aqui nas alugadas de CVC. Nós temos ali 4,98% aí de alta. O gráfico mensal também aponta pro alto. Eu acho que esse ativo aqui vai começar uma disparadinha. Deve parar lá nos 6,50 pra começar. E depois, quem sabe, retoma ali o 9,76 pra nossa alegria, pelo menos. 100,15 milhões. CVC B3 bem defasada também. E americanos no 11,08 com redução de alugadas de 74,4, que foi um acréscimo na sexta-feira pra 72,7. Americanos deixam no chinelo seus pares aí via Imagalu. Esta é a real, tá? Amer 3 na tela, nós temos aqui 6,44 de alto. Fica aí bonito, na verdade, ó. Mensal foi lá no fundo, né? Aí voltou aqui já com 50% de movimento, hein? Caramba, bastante alta pra americanos, né? Tudo depende de onde você compra. Vejão de defesa lá no 12,70. Atenção pra Amer 3 aí, bastante enorme de mercado com uma cotação bem defasada, aparentemente. Eneva no 12,04, são 43,1, hein? Eneve 3 aqui. Nós temos 2,75% de queda. Padrão de inversão no mensal de dezembro. E esse janeiro tá mais ou menos desenhando isso. Epic no 11,89. Semana aponta pro alto. Olha, como voltou muito forte pro 11,89, eu acho que até vale um pouco de cautela, mas uma observação pra uma ponta compradora, tá? São Martinho lá no 21,86, redução de alugadas. Pelo menos, São Martinho sempre figura por aqui, né? Bem volátil também, né? 3,06% de queda, vai chegando perto do 20,67. Agora sim, nós podemos pensar em pontas compradoras. São 70,40 milhões. São Martinho aí chegando em região de defesa. Atenção, em região de suporte aqui, hein? São Martinho, hein? Olha lá, vamos lá, hein? Ó, Fleurino 15,11, são 31,8 milhões de alugadas. Ficou pesado agora essa Fleurizinha aqui, hein? Fleurizinha, nós temos 3,08%. Basicamente igual, São Martinho, percentual de queda. Proximidade do 14,11 é região de suporte. Tem uma LTBzinha ali a ser rompida. Atenção pra Fleurizinha. É um ativo que eu também não sou muito fã, mas é Fleurizinha, né? Se quiser olhar o case aí e comprar. Olha, soma 3,9,8 com 25,9 milhões de alugadas. Soma 3, cai 3,16%. No mês ainda tá positivo o intramensal aí, mas comparado com o dezembro, levemente negativo. Fez um fundo duplo aqui logo no começo. Bastante volatilidade, né? Tem entregado. É um varejo mais nichado. Não sou fã, mas tá no fundo do poço. Talvez represente uma boa alta no futuro. E Rappi Vida, já falamos agora no Morning Call, exclusivo membros B3. Uma queda de 11% e uma alta de alugadas pra 212, hein? Bastante alta de alugadas, beleza? Análises gráficas vai ficando por aqui. Não deixe de virar membro do canal, deixar o like no vídeo, se inscrever, compartilhar. Tamo junto. Entre no Telegram e no meu Instagram, arroba o pai Peter. Links aqui na descrição. Amo vocês.